Brasada Família CBP, o ano de 2024 ainda não chegou ao fim, mas já temos muito a agradecer a Deus. Especialmente por termos alcançado tantos objetivos em um ano repleto de desafios, batalhas e conquistas celebradas por nós e nossos alunos. Palmas possui uma cultura acolhedora e participativa, e acreditamos que esse é o segredo por trás de tantas realizações dos nossos alunos, e vocês são parte disso. Este ano, nossos alunos se destacaram com notas recordes em diversas Olimpíadas, internas e externas, além de atingirem médias que se equiparam a grandes instituições internacionais. Menções honrosas e medalhas foram conquistadas e eventos como a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBAM, a Olimpíada Brasileira de Matemática, OBEMEC, a Olimpíada de Matemática Poliedro, OMP, a Olimpíada Internacional de Matemática, Canguru, e nos simulados de prova a erros. Entretanto, nossos sonhos vão além do que já alcançamos. Nosso compromisso é continuar nos aperfeiçoando, formando integralmente nossos alunos para que se tornem não apenas excelentes profissionais, mas também multiplicadores do conhecimento e dos valores cristãos que o mundo tanto precisa. Com isso em mente, propomos o tema para 2025. No Batista, se aprende a viver. Nosso objetivo é mais do que preparar bolsos profissionais para o mercado de trabalho, ajudar as famílias a formar boas pessoas, com princípios e valores fundamentais, na Palavra de Deus, no cuidado com o próximo e com o meio ambiente, como a Palavra de Deus nos ensina. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desesperar bem. Novermos 22.6 Que o próximo ano seja repleto de vitórias e realizações para todos nós. Estamos ansiosos para embarcar nessa incrível jornada ao lado de vocês. Faça sua rematrícula e garanta o seu lugar conosco em 2025. Com votos de muita alegria, saúde e paz no Espírito Santo, Colégio Batista de Palmas. Com votos de muita alegria, saúde e paz no Espírito Santo, Colégio Batista de Palmas. Nos altos e baixos da vida, sempre juntos na caminhada.